bom dia gente bom dia galera aí pessoal do youtube do meu canal aí ó bom dia pra vocês aqui é o grupo apresentando aqui pra vocês aqui é o grupo da lagoa da goma lagoa dos goma lagoa da goma aqui ó antiga casa aqui de seu louro da família de seu louro e dona emília aqui nesse grupo entre a professora dona emília a merendeira que lúcia de de giz aqui ó você matar a saudade quem estudou nesse grupo aqui ó o grupo da lagoa da goma que como é que tá aqui só pra vocês matar saudade vocês que estão em joão pessoa são paulo minas gerais que estudou nesse grupo melancia santa helena o mari baixei palmeirinho toda a região aí ó que é o grupo da lagoa dos goma aqui ó conhecido com o grupo de louro aqui como é que tá aqui pra vocês ali a cantina mostrar pra vocês a cantina do grupo aí ó a gente ó que a cantina que o grupo já tá todo destruído vou levar aqui pra vocês ver também ainda tem um nome aqui de é um nome aqui de um aluno aqui ainda ó o nome aí ó você que botou esse nome aqui ainda tá do mesmo jeito ó arras querendo de moro que é o filho da dona lúcia ó hoje é casado pai de família tá aí de uma pessoa aí olha esse nome aí ó você lembra aí ó tem esse outro nome aqui o grupo tá completamente destruído ó aqui é o sítio lagoa dos gomos e lagoa da goma município de santa helena você que estudou você que estudou nesse grupo aí que tá em vão pessoa minas gerais melancia e tá aí no marê baixei palmeirinho triunfo outro vídeo aí ó vou mostrar pra vocês aqui também a cantina aqui ó a cantina não aqui é os banheiros ao banheiro aí como é que tá o primeiro banheiro não sei se era dos homens das mulheres eu não sei a como é que tá aqui ó para vocês matar saudade aí ó e aqui é o segundo banheiro para vocês aqui por dentro segundo banheiro aqui como é que tá você tem que estudar aqui nesse grupo e estudar aqui no grupo para ser matar saudade vocês ficam em João Pessoa São Paulo Minas Gerais é a antiga casa do seu louro mostrando pra vocês aqui ó o grupo aí ó o teirinho à frente aqui é a entrada da cancela vocês matam a saudade aqui do nosso sertão é o sertão rei é o sertão da paraíba sertão da paraíba sítio lagoa da goma aqui onde morava seu louro e dona emília e toda a família mostrando aí pra vocês aí matando a saudade aí de vocês aí valeu galera e aí e aí